Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gil's Eletricista. Estou aqui nesta residência em Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. Já tirei uma antiga coifa com filtro de espuma. Estou instalando esta moderna Electrolux. Tem um motor. Aqui tem a parte com o carvão ativado, dos dois lados, para tirar cheiros e odores. Está certo? E como ela retém a gordura? Ela utiliza placas de alumínio. Elas se encaixam ao contrário. Elas se encaixam deste jeito. Você faz só isso. Certo? Então, sujou. É a parte. Tira, aplica detergente, desengordurante. Põe debaixo da torneira. Sacode e volta a encaixar. Muito bonito. Eu tenho uma dessas em minha casa, mas não é com esse estilo de duto, de ácido inoxidável. É só a parte de baixo. Inclusive, esta aqui é mais indicada para teto de gesso rebaixado. Muito bem. Vamos aqui. Encaixado. Muito frágil. Só que a mão esquerda consegui fazer. A alimentação vem por dentro do duto. Tem um plugue que está lá dentro. Então, ele saindo lá pela fresta, eu vou lá. Estou usando este suporte para a pantoneira. Só que, normalmente, ele é fixado na parede desta forma. E as pantoneiras se encaixam nas ranhuras. Eu, aqui, virei ele ao frontário. Está certo? Três buches e três paraquinhos. O fio vai correr por dentro. Porque o meu cliente não quer saber de calha adesivada, caindo, desmontando. Este fio vai vir por dentro. Aqui vai ter mais um complemento. E lá em cima, outro complemento. Vou buscar esta alimentação por dentro deste ponto com tomada de 127 volts. Esse motor aqui consome pouco. Alimentação, 127 ou 220. Tem uma chave seletora que muda. Potência total, 370 watts. Aqui temos uma lâmpada dicroica. Uma aqui e uma aqui. 50 watts cada. Isso aqui já é com soquete gel 10. A cliente depois troca por uma lâmpada LED. De 6 watts, 7 watts. Então, vai ficar menos consumo e menos calor. Aqui vai entrar um fogão novo. Que vai substituir aqui. Um fogão de cinco bocas. Grande. Então, é isso, meus queridos. Estou aqui, nesta missão. Nesta tomadinha aqui também, eu vou acrescentar outra de 20 amperes. E vou botar esse acabamento de cantoneira para esconder um pouco esse fio aqui. Porque o quadro aqui é antigo. É o que tem para hoje. Tem um dia iluminado.